Música Fala rapazes, beleza? O VX3 é vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Dimensão X E bem galera, estamos aqui no episódio número 30 já velho Caraca, episódio número 30 da nossa série velho Então eu espero que vocês estejam gostando aí da série Se estiverem gostando galera, claro, já sabem Avaliem o vídeo aí com o seu like, porque é muito importante para o vídeo e para o canal, beleza? Bom, galerinha, eu estava lendo meus e-mails e tudo mais né E me mandaram no meu e-mail para achar uma Park Ball, mano Sim, uma Park Ball Aí o que eu percebi galera? Eu percebi que eu já tinha essa Park Ball Eu não lembro como eu peguei essa Park Ball Deve ter sido em algum episódio, eu não sei Depois eu até vou ver tipo os vídeos, qual é o episódio que eu consegui pegar, tá ligado? Mas mano, eu sei que eu estava com uma Park Ball dentro do meu baúzinho, tá ligado? Dos Poké Ball E olha isso daqui galera Essa Park Ball, ela é igualzinha a Master Ball Sim, ela é igualzinha a Master Ball Então, ou seja, ela tem 100% de chance de pegar qualquer Pokémon Então é só tacar nela que ela vai pegar automaticamente, entendeu? Então velho, ela é muito boa, velho Muito boa, mano Então eu vou guardar ela aqui para caso de algum lendário Algum Pokémon que eu queira muito, tá ligado? Então eu vou guardar ela, vou deixar ela aqui no meu inventáriozinho, ó Deixar ela aqui quietinha aqui E quando for a hora certa de usar, eu utilizo ela Então mano, eu espero que dê para a gente usar para caramba ela, tá ligado? Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver Beleza Tem um Snorlax aqui Será que eu mato ele com o meu Noctal? Vamos ver Vamos ver se eu consigo matá-lo Vamos lá, o Proar Nossa, ele é muito forte, velho Mano, ele é muito forte, velho Ele é muito forte, juro, velho Ele é muito forte Não é pouco não, ele é muito forte Meu pai amado, cara Como que sinta? Nossa senhora, mano Meu pai amado Beleza, ele conseguiu matar com o Snorlax em um único hit Ok, eu supero, eu supero Nossa, ele tá na minha equipe já Com certeza, galera, ele tá na minha equipe Não tem, não tem nenhum que discutir, tá ligado? Aí, beleza, eu matei, ok Então, velho, quando a gente conseguir pegar os hábitos, galera Vai ser muito bom, né? Porque a gente vai ter a Park Ball Eu pesquisei aqui E eu vi que a Park Ball era essa daqui, ó Eu pesquisei aqui no time Eu vi que essa daqui E falei, mano Esse palo tem uma parecida com essa Falei, mano Mano, eu juro que eu fiquei assim Mano Mano Uma meia hora, velho Vamos ver Nossa, tinha que caso tinha também Já tem também Fica de cara Já é roubado, o caso Já é roubado, ele Vamos ver que o caso tem aqui de bom Life Orb Aí tem várias coisinhas o caso aqui também Que legal Beleza Vambora daqui, vai Vambora daqui Beleza, eu vou levar só esses pokémonzinhos aqui mesmo Eu acho que eu vou Acho que eu vou trocar esse Venossauro aqui Por algum outro Pelo melhor, vai Deixa eu levar seu Eevee, mano Não sei Tem a Chicorita Totodile também queria evoluir ele Ah, mano Snorlax também queria evoluí-lo Caraca, né, velho Complicado Vou levar essa equipe aqui Complicado que eu quero evoluir pra caramba O Gengar também, velho O Gengar eu quero deixar ele muito forte, mano E agora o Knockdown Entendeu? Então eu quero ter uma equipe muito boa, velho Muito boa Muito boa Muito boa Beleza Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer por aqui, velho Cadê? Vamos ver se tem algum pokémonzinho novo Eu espero Só que eu não utilize a minha Minha Park Ball aí pra Pegar alguma coisa ruim, tá ligado? Tipo, sem querer Que senão eu vou ficar maluco da cara, velho Eu juro Senão eu vou ficar maluco E faltam 186 pokémons, galera Pra gente completar a nossa Orbe do trovão, velho E conseguir finalmente pegar os nossos hábitos Que provavelmente vai ser o pokémon elétrico do meu time, entendeu? Que é ou ele ou o Raikou É Raikou? É Raikou Ou ele ou o Raikou vai ser os meus pokémons de raio, mano Ele tem o que? Um Electrabuzz, mano Mano, eu gosto do Electrabuzz, sabia, velho? Eu gosto desse pokémon Não sei porquê, mas eu gosto dele, velho Nossa senhora Eu gosto dele pra caramba Tá, vamos lá Vamos pegar ele aqui, então Vamos batalhar contra ele Ele deu 31, velho Meu Deus Que coisa forte Que coisa forte, velho Na moral, tá Vamos voar, então, aqui no Knockdown Isso que é o bom dele também, velho Dá pra se voar em cima do Knockdown ainda, mano Nossa, ele é muito bom, velho Muito bom mesmo Caraca, mano Como assim, tá ligado? Dá pra voar Ele é bom Mano, ele é Zeus Esse pokémon aqui é Zeus, mano Esse pokémon é Zeus Beleza Vamos voar em cima da água aqui, mano Porque nosso objetivo também é pegar o Kyogre Lembra, galerinha? Nosso objetivo seria pegar o Kyogre, velho Eu queria pegar o Kyogre e falar pra você, hein, velho Queria, velho Queria Amor, vai ser muito complicado Eu achei esse Kyogre, velho Mas o meu pokémon Mano, o que eu mais quero pegar É o Coisa, velho É o Luger, mano O Luger e o Raikwaza, mano Na moral, eu também quero o Dragonite, velho Nossa, o Dratina Eu não acho em lugar nenhum esse Dratina, velho Já pesquisei aonde que encontra, galera Em nenhum lugar eu consigo encontrar, velho Aonde que eu... Eu sei que eles spawnam a água, tá ligado? Mas eu nunca achei, tipo, um lugar específico Tipo, se é algum bioma específico de água que ele spawna Se alguém souber, velho Aonde que eles spawnam e quiser me deixem aí nos comentários Por favor Deixem aí porque é muito importante também, galera Eu quero pegar muito um Dratina, sério É um dos meus objetivos, por enquanto, pegar esse Dratina Ai, vai cair, vai cair Não, 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 não Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Oh, mano Tem uns Ted Wurst, Ursarine aqui Que legal Deixa eu ver se ele é forte Meu Deus, ele é forte Vai, vai Vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar, ele é muito forte, velho Vou capturar Nada não, não dá pra nós não Vai, vem, Ursarine Vem, Ursarine Entra Ai, Ursarine Vai, Ursarine Entra na Pokébola Nunca te pedi nada, vai Entra nessa Pokébola Nunca te pedi nada, vai Entra, entra Mano Mano, entra nessa Pokébola, Ursarine Pelo amor de Deus, cara Vai, vai Eu não vou usar parquebol Nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando Nem ferrando Vai Vai Tá me irritando, cara Esse Pokémon tá me irritando Que ele não quer entrar Ele tá achando que ele é lendário, velho Tá achando que você é quem, filho? Tá achando que você é lendário Tá achando que você jogou aonde Eu tava com quem Ai, que Pokémon chato Ai, que Pokémon chato Vai Meu Deus Level Ball, vai Level Ball, vamos ver se o Level Ball pega Vai 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 Peguei Com a Level Ball eu peguei Nossa, achei que tinha sido a Park Ball Eu achei que tinha sido a Park Ball E eu ia entrar em desespero, cara Eu ia me xingar tanto, velho Eu acho que eu ia me xingar pra sempre, tá ligado? Nossa Senhora Eu ia ouvir um abra aqui Ouvir um abra aqui Beleza Vamos dar uma olhada por aqui E galera Eu nem sei se essa Park Ball realmente é 100% de chance de pegar qualquer Pokémon, tá ligado? Eu nem sei Só que me falaram nos comentários que era, tá ligado? Então eu tô confiando em vocês, seus malditos Então se forem mesmo, deixem nos comentários Senão eu vou guardar ela normal Vou utilizar ela, sei lá Eu não vou ficar guardando ela pra alguma ocasião especial Senão eu posso utilizá-la Tem um Pokémon que quer tomar um bicudo aqui mesmo, né? Nova de experiência Meu Deus do céu Acho que meu dedinho dá mais experiência que se pede Meu pai amado É, ele matou meu Pokémon voador Filha de uma mãe, velho Sorte dele que eu tenho meu Metagross, velho Sorte dele que eu tenho meu Metagross Aqui, vamos lá Vamos voar aqui em cima do Metagross Só que voar em cima do Metagross é esquisito, velho É esquisitão, tá ligado? Volta esse Pokémon aqui Vou realar aqui Vou realar aqui Vou realar aqui Realar ali Realar aqui Realar aqui Que beleza Realar Realar Nossa, porque todos os Pokémons que eu já peguei Ficam a Ultra Ball, velho Que horrível, né, mano? Um... Lago Meu Deus Super Power Caraca, mano O que é isso que ele quer? Nossa, mano Mano Mano, por isso que eu vou começar a andar com minério, velho Olha aí que eu posso aprender com meus negócios, ó Cristal After You E você? Vamos ver que eu posso... Não, Iron Head, não, Gravit Caraca, mano Se eu tivesse com aqueles negócios da Equipe Rocket aqui Ah, não da Equipe Rocket Mas aqueles... Ai, essa Essa filha, eu acho Vamos ver a Kross aqui também, mano Level 20 Kross é da hora também, mano Mas eu não gostei muito do meu Só o do Luis é bom pra caramba O meu não é Bem triste Bem triste Beleza Vamos andar por aqui Ué, fica ficando de noite O que será que a gente encontra de noite nesse bioma aqui? Eu não sei Nossa, mano A gente pegou um Ursaring Foi bom então, né, velho Caraca E ele matou meu Noctal com um hit, mano Então eu acho que ele é bonzinho Dá pra me encaixar dentro de uma equipe Que eu vou formar Sei lá Eu não sei o que o Ursaring é Se ele é de luta Se ele é... Eu não sei do que ele é Eu acho que ele é normal o Ursaring, né Não sei Não sei Provavelmente eu deixei ele em alguma equipe A segunda equipe Ou até a primeira mesmo equipe Tá ligado? Não sei Sei que eu vou deixar ele aqui Eu vou deixar ele em alguma equipe Eu vou deixar Alguma equipezinha Eu vou deixar Porque eu gostei dele, mano Ele tem o Thresh lá Tem um ataque bom Que Pokémon meu que tem o Thresh? Eu não sei Algum Pokémon meu tem o Thresh, mano Tá com 15 Oh, o Luiz Que bonitinho o Luiz Oh, o Luiz Eu quero ele Eu quero ele Será que eu consigo pegá-lo? Não Ah, não vou gastar do Pokébola nele, velho Ah, mas ele é mó legalzinho, velho Ele fica um abacaxe gigante Na próxima evolução, tá ligado? Mó daorinha, mano O que é isso aqui? Um Murkull Um Murkull Um Blast Beleza, eu vou embora daqui Ali Beleza Eu vou 15 Caraca, a gente tá em outra floresta agora, velho Meu pai amado Olha um Pikachu, velho Porque eu ainda não gosto do Pikachu aqui no Coisa, velho Eu não gosto dele No Pixelmon eu não gosto dele, velho Não gosto dele no Pixelmon Eu acho ele tão normal que... Um Zanguzo Eu não sei que Pokémon eu quero pegar, velho Sinceramente Sinceramente eu nem sei Opa, uma Pokébolazinha Uma Littberry O que é uma Littberry? Beleza Beleza Achei uma Littberry Não sei pra que funciona Mas... Ok Vamos deixar guardados aí Caraca, velho Caraca, velho Tá complicado de se encontrar, velho Tá soda, galera Tá soda Tá soda De ser coisa Alguma coisa, hein Eu nem sei que level Que o Gligor evolui Pro Gliscor Gligor, na verdade Levou pro Gliscor Oh, um Ruhu Ruhu É a primeira evolução do Noctown Pra quem não sabe, galera Aquela bolinha ali É a primeira evolução do meu Noctown Porque eu acho ele muito feio Eu acho o Noctown muito estiloso E o Ruhu muito feio, tá ligado? Então, sei lá Por isso que eu peguei ele no Noctown Já também Não acho o Ruhu Assim, um Pokémon tão bom Mas o Noctown Fica um Pokémon excelente E tá lagando Não sei porquê Mas tá lagando Tá lagando Malditos Oh, um Hunter Um Hunter Pena, Hunter Pena Que eu já tenho o meu Gengar, velho Meu Gengar é muito bem treinado ainda Na verdade, eu queria um Gengar Shine, mano Imagina um Gengar Shine Que lindo que deve ser, mano Imagina um, mano Nossa Senhora Um Gengar Shine Deve ser a coisa mais linda do mundo, velho Eu nem imagino como que ele deve ser, tá ligado? Nem imagino Ruhu Hum É Eu não vou achar muito mais coisa nesse episódio, né, galera? Bom Mas Pelo menos a gente pegou aquele Ursaringa Que ela é muito alto E muito forte também Gostei pra caramba A gente pegou ele, mano Vamos ver ele aqui Aqui ele, ó Vai, reala, 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 reala Aqui ele, aqui Vamos ver ele aqui fora Como ele é, como ele é, como ele é Ô, louco Ele é grandão, velho Olha lá Ele é grandão Olha lá Ursaringa Eu sou o Ursaringa Beleza Um dos ataques dele Ele é ordinário Ele tem a defesa Meio ruim Mas o ataque é muito bom, né? Ele é Essa porrinha aqui Que eu não sei Original Um dos ataques Ele tem o Thresh Que tira 120 Scary Face Slash E Fenty Attack O que eu vou fazer, galera Já que eu peguei ele de Ursaringa Eu vou ali naquele lugarzinho lá Eu vou lá naquele lugarzinho aqui perto de casa Pra trocar os ataques dele, tá ligado? Pra voltar os ataques originais dele Tipo Que ele já perdeu ao longo dessa vida de Pokémon dele, tá ligado? Então vamos ali agora Que é aqui do ladinho de casa É só acelerar essas florestinhas aqui E tamo lá Aqui, ó Ali Isso Aqui já Aqui já Boa, 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 boa Galerinha Boa Nossa Ter esse daqui do lado de casa Foi a melhor coisa do mundo, cara Ó Tá vendo aqui Foi no Ursaringa Vamos ver o que ele tinha Hum Tirava 60 Mais ou menos Scratch Lear Deixa eu ver que não Nossa, olha o Power Isso daqui Olha que é que tá aqui Horrível, mano 18, mano Ó Ele tem o Rast Ó Ele tem o Rast Troca no Scarface Beleza Snorri É, eu acho que ele não tem o Taki bom não Ó Tem esse daqui Deixa eu ver Hum Eu vou ficar com esse daqui mesmo Ó Ficou bonzinho Ele pegou um Rast Pelo menos É Pelo menos ele pegou um Rast Aqui que Recupera a vida dele, né Então ele tá bem Da horinha até Vamos testar aqui Quando você assiste Esse Viper, mano Que leva que eu assiste esse Viper Sete Beleza Beleza Trash Meu Deus Motocon Hit Ótimo 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 Ficou legalzinho Ficou legalzinho Ficou um Pokémon bom Ficou um Pokémon favorável Tá tranquilo Tá capturável Bom, galerinha Então eu vou ficando Com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa o like Por favor Aqui embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Se você não assiste o canal Por favor Se inscreve Fica no botão Se inscrever Isso, ok E também Deixa aquele like Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Bom, galerinha Vamos ter mais Quatro vídeos No canal Então fiquem Super ligados Aqui Ou me sigam No Twitter No Instagram E no Snapchat Que eu sempre Estou postando Tudo que está rolando Aqui no canal Beleza Então é isso aí Galerinha Vou ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como vocês tenham achado E é nóis Um beijo Um abraço E tchau Tchau